Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Ivone se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou convidar você para se inscrever no canal ativar o sininho, conhecer um pouquinho aqui do nosso trabalho e você que já conhece o nosso trabalho, já deixa aí o seu like a gente saiu um pouquinho para passear com as crianças, então aproveitei esse cenário aqui para falar para vocês hoje, para passar a lista para vocês hoje do que vocês podem plantar no mês de junho, para ter mais sucesso no cultivo e também vou convidar vocês para nos seguir lá no nosso Instagram, que é arroba Vida Verde Sustentável então depois da vinheta, segue o nosso vídeo E aí 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 elas nós vamos utilizar é as cascas de três bananas para fazer a nossa primeira forma aqui de adubação com as cascas das bananas a casca de banana é rica em potássio vocês vão gostar bastante do resultado que ela proporciona e nas nossas plantas está principalmente nas flores nas frutíferas então vamos lá o próximo passo é a gente picar essas cascas de banana e a gente vai ferver essas cascas de banana já deixei a água esquentando agora é rapidinho para ferver levantou fervura dá uma mexida para soltar bastante nutrientes das cascas tá ficou pronto já tá frio tá ó já tá frio é desliguei o nosso fogareiro aqui ó agora a gente vai fazer a aplicação tá antes de fazer a aplicação deixa eu falar para vocês aqui as medidas tá aqui eu coloquei um litro de água com a fervura desse é um pouquinho tá e para um litro de água você vai colocar cascas de três bananas tá bom então vamos lá gente hoje nós vamos fazer a aplicação aqui do primeiro adubo com casca de banana vamos regar aqui ó bem à vontade mesmo o nosso pezinho de amora gente que tá precisando dar uma turbinada rega a vontade mesmo tá vamos colocar um pouco aqui também ó nosso pé de framboesa esse restinho que sobrou aqui ó vocês podem colocar aqui em volta gente ó tá vendo dá uma espalhada boa aqui ó e depois vai servir de adubação também pessoal agora nós vamos para a segunda forma de adubar com casca de banana retirar a casca né claro dessa vez a gente está utilizando a casca de duas bananas vamos picar pessoal agora a gente vai fazer uma adubação utilizando essas cascas de banana aqui que a gente acabou de ficar aqui é o nosso pezinho de cajamanga ó tá aqui no vaso tá vendo ó tá lindão ele ó tá cheio de frutinhos aos frutinhos ainda estão pequenos novinhos frutinhos tem bastante cachos de flor ó tá vindo em mais cajamanga e agora a gente vai fazer a aplicação aqui ó utilizando a casca de banana crua mesmo tá natural essa forma aqui é a mais prática né só você pegar picar e colocar no pé da planta em volta tá gente ó a frutífera desse porte eu coloco duas cascas de banana se a sua plantinha for um pezinho de morango uma casca de banana só dá tá vamos cobrir agora a gente vai regar abundantemente principalmente quando os pés de fruta estão com frutinho novo com flor você tem que regar bastante porque a maioria das plantas os frutos são a maior parte deles são compostos por água né então a gente tem que abastecer essa carga aqui né de água as raízes para planta capturar e levar para os frutos então segundo a adubação ok com casca de banana então é isso pessoal vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado da lista aproveite bastante também o nosso adubo que eu acabei de ensinar para vocês eu vou ficando por aqui gente espero vocês lá no nosso instagram é arroba vida verde sustentável beijo até o próximo vídeo o 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 Legenda Adriana Zanotto